Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. Afim de acompanhar treinamentos de lutas para crianças e adolescentes? Então se inscreva agora mesmo no canal da Team Celere. E não perca os treinos de Mai Tai, Kickboxing e muitas outras lições. Link na descrição. É, meus amigos, e a situação do CM Punk na Elite começou a tumultuar. Para quem está desavisado, no último episódio do Dynamite, ele foi lá e arrebentou a boca do balão. Falou ali muitas coisas contra o Moxley, mas não só isso. O que mais chamou a atenção foi uma promo que ele fez direcionada ao Hangman Page. Seu antigo rival, do qual ele inclusive derrotou para virar campeão mundial na Elite. E que não estava no script, não estava nos planos, não estava na K-Fab. E aí isso acabou fazendo com que vazasse que existe um desentendimento grande entre os dois na Elite Wrestling. E os dois não se bicam. E aí, com o passar das horas do dia, foi saindo algumas informações a mais sobre essa treta entre eles. E parece que ela existe justamente por conta de um episódio, era o último episódio antes do Double or Nothing, né? Um pay-per-view ao Elite. E eles haviam discutido no backstage que aquela promo não era para rolar, né? O Punk não gostou da promo que o Hangman Page iria fazer, né? E falou para não acontecer, né? Só que o Hangman Page fez essa promo mesmo assim. E isso deixou o Punk bem irado. E aí, o troco foi dado nesse último show aí, então, da Elite Dynamite. Ele fez para meio que se vingar, digamos assim. E é relatado que o ambiente ali dentro não está legal. Os dois não se bicam. E chegou ao ponto do CM Punk pedir, inclusive, para o Tony Khan ajeitar a situação ou então ele estaria ameaçando sair da All Elite Wrestling. Pois é, o Punk quitando, né? Que surpresa da All Elite se as coisas não se resolvessem. Aí, alguns executivos da All Elite chegaram a informar aí que isso não é verdade. Porém, lutadores próximos, pessoas próximas do Punk disseram que é verdade e que, inclusive, talvez ele não fosse nem aparecer no último episódio do All Elite Dynamite. Que talvez ali, então, ele de última hora decidiu ir, mas não era exatamente planejado total, né? E, enfim, porque realmente as coisas ali não se dão muito bem. Isso vai de encontro, também, com uma informação do Jim Ross, que falou que o Punk ainda não está 100% recuperado da sua lesão no pé, né? E que é possível, então, que ele ainda não esteja liberado a lutar. Claro que a luta dele com o Moxley ainda vai demorar um pouquinho. Até lá ele vai estar liberado, provavelmente. Mas, por enquanto, se a luta fosse, sei lá, hoje, amanhã ou semana que vem, ele não estaria apto para estar de volta aos Sims, né? E é relatado, também, que não é de agora que o ambiente da All Elite está tendo algum problema entre os lutadores principais ali da companhia. Já não estão se bicando. E é dito que alguns acham que está na hora do Tony Khan fazer uma reunião entre eles ali para ver se ajusta essas coisas, né? Ou seja, crise negável, né? Que coisa! Sim, é engraçado como a gente avisa as coisas lá atrás, né? Aí, alguns, às vezes, não dão muita atenção, deixam meio que de lado. E aí, quando acontece, até esquecem que a gente avisou. Gente, primeiro sobre o Punk. Qualquer cara que acompanhou minimamente a carreira do Punk sabe que era questão de tempo que ele teria problemas com alguém. É óbvio, quando a WWE teve a oportunidade de fazer uma oferta a ele com a ajuda da Fox e disse não queremos porque sentimos que ele é uma bomba relógio, e ela mesmo já sentiu isso quando trabalhou com o Punk, não era infundada essa decisão. Os caras sabem que o Punk vende, sabem da importância dele. Agora, sabe também de como ele é no backstage, nos vestiários, sabe do profissional que ele é. Então, sentiu que não valia a pena. E hoje, que você vê essa situação na Elite, você vê que realmente o Punk continua sendo um cara difícil de trabalhar. Ao ponto de ameaçar sair, alguns disseram que é mentira, não sei. Até porque eu acho muito difícil que os diretores irão confirmar essa informação. Não, realmente ele ameaçou sair. Isso aí só ia aumentar mais a crise. Mas, pelo histórico, não é difícil ele realmente ter ameaçado. Ao ponto de ele voltar mais cedo do que o previsto, segundo o Jim Ross. Talvez ele mesmo quis fazer isso, pode dar algum tipo de resposta. Ao ponto de ele quebrar a K-Fab, coisa que ele sempre também fez muito na WWE. E o que me chama a atenção, o que não é normal do Punk, é ele querer censurar, entre aspas, o que o Hangman Page ia falar na promo. Tipo assim, ele sempre teve a liberdade para quebrar a corta-parente e fazer as promos que ele quisesse. Agora, o adversário dele não pode fazer uma promo também lá. Que, ai não, isso aqui não, que vai me incomodar. Pera aí. Deixa o cara, ué. Vai querer interferir na promo que o outro vai fazer? Deixa o Hangman Page fazer a promo que ele quiser. Né? Mas, outra coisa que foi avisada, é que companhias de wrestling, elas tem lutadores com ego. E que você precisa saber gerenciar o vestiário, senão os caras começam a bicar um com o outro. É óbvio. Também eu avisei isso lá no começo. Cara, uma coisa é você ter o Triple H, você ter o Vince McMahon, você ter o Paul Heyman na WWE. E aí, o determinado lutador ficar frustrado. Pode ficar frustrado o quanto ele quiser. Pode brigar com o outro o quanto ele quiser. Na hora que aparecer esses chefões aí para resolver a situação, eles vão abaixar a cabeça. Outra coisa é vir Tony Khan, que nasceu ontem no mundo do wrestling, né? Querer botar a ordem no vestiário. Se acha que o Siampan, que abaixa a cabeça para Tony Khan, se não baixava nem para a Triple H, Vince? Se acha que os lutadores da casca grossa vão abaixar a cabeça para o Tony Khan, só porque ele é o cara que paga o salário? Ainda mais hoje, tendo a opção da WWE de novo, como viável, já que o Triple H assumiu o comando criativo. Para alguns, já não é mais uma questão de necessidade ficar na Elite. É uma questão de escolha. Então, o aviso foi dado e agora a gente está vendo as consequências. Vamos ver o desenrolar disso tudo. Bom, galera, e agora não é mais rumor. Agora está confirmado. Chegou ao fim o NXT UK. Pois é, o NXT do Reino Unido, que durou durante anos aí. Pouca gente assistia porque as transmissões eram meio que de tarde lá no fuso horário. E em dias assim, tipo, se não ganhar quinta, sexta-feira, às vezes. A gente basicamente via mais algumas notícias e alguns deles lutando ali em especiais mesmo ali, né? Mas sempre foi uma divisão ali que tecnicamente eu acho que foi superior até as outras brands ali. Até mesmo a NXT original. Chegou ao fim, né? Já era meio que especulado isso. Mas não porque eles desistiram do mercado da Inglaterra. Não, eles querem manter o mercado então ali no Reino Unido, Inglaterra, Finlândia. Finlândia é do Reino Unido? Eu nem lembro, gente. Escócia. Escócia é do Reino Unido. Esses dias eu estava até vendo o pessoal e falava, pô, mas vocês estavam falando aí do... Eu acho que era do Drew, não lembro. Do Drew, da Nick Ash, da Escócia. Mas a Escócia não fica no Reino Unido. Mas enfim, vocês entendem. É a região ali. E uma das coisas que realmente o pessoal falava, pô, NXT UK, mas um monte de cara ali nem é do Reino Unido de fato. Tem cara que é da Rússia, tem cara que é da Holanda, né? Tem cara que era da Itália. Então, por isso, agora teremos a criação do NXT Europa. Pois é, gente. Agora sim, vai ser uma divisão que vai mudar o nome. Vai ter mais sentido agora o campeão europeu. Porque realmente o cara pode ser da Itália, pode ser da França, pode ser da Alemanha, pode ser também ali da Inglaterra, seja de onde for. E vai fazer sentido ele ser campeão de um título assim. E também é possível, então, que eles façam ali várias live events, vários especiais. Quem sabe, até especiais de pay-per-views mesmo, televisionados, por toda a Europa. Não só no mercado do Reino Unido, né? Então, pode ter, sei lá, pode ter ali uma sede no Reino Unido para ter ali a gravação de alguns shows semanais. Mas, sei lá, o pay-per-view do NXT Europa vai ser na Itália no mês que vem. No outro vai ser na Alemanha. No outro vai ser ali na Rússia. Na Rússia, hoje em dia, vai ser difícil, né? Mas, enfim, vocês entenderam. Dá para fazer meio que uma turdezinha ali dentro da Europa. Isso vai ser interessante. Porém, tivemos baixas, né? Por conta dessa mudança, alguns nomes acabaram sendo demitidos desse NXT UK, né? Que agora mudará para a NXT Europa. Dos mais relevantes, a gente teve ali o Mark Andrews, né? Saindo, então, também. E horas depois foi anunciado que o Trent Seven é outro que também acabou indo embora, né? Então, outros nomes importantes aí também foram saindo. E outra coisa, né? Foi anunciado que a WWE vai fazer aí, mais uma vez, o tal do Worlds Collider, né? Que é aquele evento do NXT versus o NXT UK. O NXT UK, ele está pausado no momento. As gravações de show. Porém, né? Eu acredito que sua despedida final será justamente aí fazendo com que os lutadores do NXT UK, que ainda não foram demitidos, estão por lá e devem seguir para o NXT Europa, enfrentem os lutadores do NXT 2.0. Tanto que já houve ali a encarada do Tyler Bate com o Broom Breaker. Pode até ser o main event, né? Uma despedida final do NXT UK, sabe? Vai lá, luta com o NXT 2.0 e encerra, assim, essa fase deles. Então, para mim, faz até sentido ali o Broom Breaker ganhar do Pete Dunne mesmo ali. Ô, Pete Dunne. Toda vez eu troco o nome do Pete Dunne com o Tyler Bate. Ganhar do Tyler Bate. E... Talvez ser um... Eu não sei se seria unificação. Eu acho que seria mais legal só acabar mesmo o NXT UK e aí criar o NXT Europa. E o Broom Breaker depois abraça ali, levanta os braços dele. Coisas do gênero, né? Então, pode ser aí uma despedida legal aí para o NXT UK depois de tanto tempo. É um evento que vai acontecer no mesmo dia do NXT... Do NXT não. No mesmo dia do All Elite All Out, né? E um dia depois do Clash at the Castle. Então, a gente vai ter aí uma sequência de eventos Zika, né? Vai ser o evento ali do Clash at the Castle no sabadão. Aí tem o NXT World Collide aí no domingo. Quatro horas antes do All Out, se eu não estiver enganado. E aí o All Out depois de noite também acontecendo. Então, vai ser uma sequência de eventos para se comentar aí. Espero que a gente consiga ter muita qualidade, né? Mas é isso, gente.